Fala pessoal! Beleza? Eu sou o Carltsunab e sejam muito bem vindos! Trazendo aí a coletana do Mega Drive da SEGA como prometido. Já trouxe Sonic Red Rog. E agora também trouxe o canal 3Stacks Classic. E agora é a vez de Comic Zone. Diz que esse jogo é muito nostálgico, ou melhor, foi muito bem jogado na época do Mega Drive. Não tive o prazer de jogar e agora estou trazendo para o meu canal e vou jogar pela primeira vez Comic Zone. Espero que vocês gostem. Mande o dedo no like que é muito importante. Compartilhe os vídeos sociais com os amigos. Um abraço e vamos lá né? Gameplay para vocês com muito carinho. G1 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.